Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixe o joinha no vídeo, beleza? Deixe o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de gift card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um gift card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí, TJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. É o Eze, é o Lan, MCWM. Meu Deus, é 2 hacker do meu time, estou suave. Eita pouca, meu netão. Bora, só ramo, só ramo. Só ramo, mesmo? Fizemos isso aqui? Ah, não, não. Pegou o carrinho vermelho, né? Thumbnail fica mais legal. E vai, besta. Eita! Ah! Filho do quebra! Da hora, velho! Como é que faz pra derrubar eles? Esse aqui também quebra, tá? O cara bate no carro ali e quebra ali também. Voltei! Ah, qual foi esse cara que conseguiu tacar filé, mano? Ah! Desce, desce, desce! Desce o pé daqui, moleca! Descendo, descendo, gente, calma! Valeu, 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 valeu! Ah! Fiquei preso! Nossa, velho! Não vai, mano! Derrubei um! Caiu, Chris? Não! Não derrubei? Não! Ah, para! Pegou em você, mano! É, eu consegui atirar abaixo de dois rapidão. Ai! Não, 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 não! Afivei! Olha, pareceu que eu cometi suicídio ainda. Olá! Alandrade! Alguém sabe a Fuzzy? Já apaguei, já verifiquei a integridade. Ai, calhei! Apagou os DLL depois e verificou? Aham. Então eu não sei, né? Tá, você verificou depois de apagar os DLL? Sim, sim. Apaguei o DLL depois verifiquei. Continua do mesmo jeito? Isso! Toma, chapaques! Eu tentei ir atalar do bagulho e não consegui. Eu pensei, não fica ligado o dia todo, então... Vai entrar no inferno, parceiro! Não, mano, eu acho que... Ah, mano, a live tá travando o pessoal, não sei por quê. Camelotão na boladona. Vamos ver aqui se tá travando, né? Qual que é o Sonic? TJGamer normal? Ponto? Ai, TJ! Eita? Peraí, peraí, peraí! Mas, agora que eu posso comer isso tudo? Tchau, Lula! Tchau, Lula! Tchau, Lula! Oi? Vocês comerem isso tudo? É, eu tô comendo. Não, não como tudo não. Ah, eu tô comendo. Não, não como tudo não. Tchau, Lula! Ai, não dá pra pular aqui não. Tchau, obrigado, mano. Caramba, deu uma caceta. Depois daquele veneno. Ai, meu Deus. Nossa. Caraca, chaparro. Pô, eu jurando que esse negócio de banheiro caia. Bati numa oreca sem querer. Ô, porra. É um otário mesmo. Se fudeu. Tchau, obrigado. Caralho, tem um bagulho de papel aqui. Tchau, obrigado. Lá veio o chorão. Deixa eu entrar no carro aí. Deixa eu entrar no carro aí. Alguém no meu time aí. Vai, chaparro. Mete o pé, chaparro. Você que caiu aqui, Duque? Não. Cadê tu, pô? Tô aqui embaixo, pô. Correndo aqui, ó. Olha pra trás. O cara vai no bug de outro. O cara vai no bug de outro. Capaz que não seja egoísta, hein. Ele não tá aí. Ih, não tá. É, tem que ser retinho. Tem que ser retinho. Tem que ir embaixo, tem que ir embaixo. Ai, bateu. Eita! Os caras chegaram lá. Tá morrendo. Meu Deus da mãe! Ih, rapaz. Ih, rapaz. Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Só bamos, só bamos, só bamos. Só bamos. Só bamos. Isso é uma ilustração do que você faz. Partiu. Eita! Ixi, quebrou os vidros aqui. Valeu! Não, 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 não! Acabou! Acabou o jogo? Pô, moleque. Nossa! Caraca, o que aconteceu aí? Que maior exprisa esse bagulho. Aí, ó. Nossa! Passou por ele, cê viu? Eita! Nossa! Chegou na bela. Não teve jeito mais, não. Lineu na bela. Ah, bem rodada aqui. Limpadão. Fascinamo, parceiro. Fascinamo. Fascinamo com o sagrado. É o empadão. É o empadão. É um viadão. Eita, pulee! Já foi de ralo. E já, já, minha placa. Chucu, naru, blaze, tchucu. Chucu, naru, blaze, tchucu. Chucu, naru, blaze, tchucu. Chucu, naru, blaze. Chucu, naru, blaze, tchucu. Praga naquela cidade lá. Que? Eu bati nos chapaks. Ué, chapiuski. Eu bati cheio nos chapaks. Na frente do meu carro tá cheio de sangue. Ué, chapiuskis. Solta a véia aí. Solta a véia, foda. Ué, chapiuskis. Rola, rola, rola. Eu não acredito que ele passou o chapak. Eu não acredito que ele... Caralho. Caraca, tava os três coelhos. O coelho tá atirando aqui. WTF? Eu caí, mano. Nossa, mano. Você amassou o chapak? Como assim? Nem conseguiu em você, mano. Você me atropelou, viado. Você tava vivo? É, porque ele me empurrou. Eu caí em pé. Eu não perdi vida. Em cima da plataforma aqui? Você caiu? Nossa. Eu nem vi, pô. Pensei que você tinha caído lá embaixo. Eu fiquei sozinho, viado. Vigê. Vigê dá meu freio. Ai, perdemos o finalzinho, porra. No final eu peguei. Devemos de virada. No final eu peguei um melhante. Procura respeitar, rapaz. É um melhante ladrão, vagabundo. Vigê dá bum, vai? Vigê dá um melhante. Pensei que ele tava na cara dele. Botei como ele... Oh, apareceu que o peço da... O que é isso?